Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, há poucas semanas aconteceu a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Uma das tarefas que cabem aos bispos é verificar e aprovar os textos para a liturgia. Existe uma comissão episcopal para os textos litúrgicos, da qual eu faço parte, somos cinco bispos que devemos rever todas as traduções e depois levar ao plenário dos bispos antes de encaminhar as traduções do latim para o português, depois à Santa Sé para a devida aprovação. Antes da Assembleia, nós os bispos dessa comissão, trabalhamos em torno de um texto novo próprio para a liturgia. É que o Papa Francisco elevou a celebração da memória de Santa Maria Madalena a uma festa para a igreja inteira, celebrada sempre no dia 22 de julho a cada ano. E foi desejo do Papa que se preparasse um prefácio, que é aquela introdução ao louvor de Deus, que se encontra no início da oração eucarística, um prefácio próprio de Maria Madalena. E eu aproveito duas coisas, o fato deste prefácio com algumas expressões muito bonitas e o fato de o Papa ter dedicado a sua meditação, a sua catequese, feita ontem na Praça de São Pedro, exatamente a Maria Madalena. Esta oração da igreja diz assim, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, aclamar-vos sempre, Pai Todo-Poderoso, de quem a misericórdia não é menor que o poder, por Cristo Senhor nosso. Ele apareceu visivelmente no horto a Maria Madalena, pois ela o havia amado em vida, o havia visto morrer na cruz e o buscava no sepulcro. Ela foi a primeira a adorá-lo ressuscitado dentre os mortos. E ele a honrou como apóstola dos apóstolos, para que a boa notícia da vida nova chegasse até os fins do mundo. Que beleza! Todos encontrarão a partir da nova edição do Missal, no dia 22 de julho, Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Aquela pessoa que tinha vivido tão perto de Jesus e testemunhado fatos fundamentais é testemunha qualificada da ressurreição de nosso Senhor. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Havia terminado pouco tempo o repouso do sábado para os judeus. No dia da paixão não tinha havido tempo para completar todos os ritos fúnebres próprios dos judeus. Por isso, naquela manhã cheia de tristeza, as mulheres vão ao túmulo de Jesus com os perfumes e com os óleos. A primeira a chegar é Madalena, uma das discípulas que tinha acompanhado Jesus desde a Galileia, colocando-se a serviço da igreja nascente. em seu trajeto em direção ao sepulcro se mostra a fidelidade de tantas mulheres que por anos e anos são devotas e que servem aos doentes e que fazem os velórios muitas vezes que recordam tantas vezes rezando nos cemitérios pelas pessoas que já não estão aí. As ligações mais profundas entre as pessoas não são destruídas nem mesmo pela morte. Quem continua a querer bem, mesmo se a pessoa amada se foi para sempre, os laços continuam. O Evangelho descreve a Madalena colocando em evidência que não era uma mulher de fáceis entusiasmos. De fato, depois da primeira visita ao sepulcro ela volta ao lugar onde estavam os discípulos. Diz que a pedra tinha sido tirada a sua primeira hipótese é que alguém pudesse ter roubado o corpo de Jesus. Assim, o primeiro anúncio que Maria Madalena leva não é da ressurreição mas de um eventual furto enquanto Jerusalém dormia. Depois, os Evangelhos descrevem que Maria Madalena voltou ao sepulcro. Era cabeça dura? Foi, voltou porque aquilo não a convencia. Desta vez o seu passo é lento, pesado. Maria sofre duplamente. Antes de tudo pela morte de Jesus e depois pelo desaparecimento inexplicável do seu corpo. E enquanto se volta para o sepulcro com os olhos cheios de lágrima, Deus a surpreende de uma forma a mais inesperada. O evangelista João sobrinha como era persistente a sua busca e a sua vontade de ver e ao mesmo tempo a sua cegueira. Não percebe a presença dos dois anjos que a interrogam nem mesmo percebe aquele homem que está às suas costas e ela pensa ser um jardineiro. No entanto, descobre a coisa mais importante quando se faz luz para Maria é quando Jesus pronuncia o seu nome. Maria. Como é bonito pensar que a primeira aparição do ressuscitado de acordo com os evangelhos tenha acontecido de uma forma tão pessoal. Alguém que conhece o sofrimento, alguém que se comove por causa de nós, alguém que nos chama pelo nome. Esta é uma lei que nós encontramos em várias páginas do evangelho. Jesus chama as pessoas pelo nome. Em torno a Jesus estão tantas pessoas que procuram a Deus, mas a realidade mais importante é que antes de tudo há Deus que se preocupa pela nossa vida que quer elevar esta vida e para fazer isso nos chama pelo nome reconhecendo o vulto pessoal de cada um de nós. Cada pessoa, cada homem e cada mulher é uma história de amor que Deus escreve nessa terra. Cada um de nós é uma história de amor de Deus. Cada um de nós é chamado por Deus com o próprio nome. Ele nos conhece por nome. Ele nos olha, Ele nos espera, Ele nos perdoa, tem paciência conosco. Cada um de nós já fez essa experiência. E Jesus a chama. Maria, é a revolução de sua vida, a revolução destinada a transformar a existência de cada pessoa humana, que começa com um nome que ecoa no jardim do sepulcro vazio. Os evangelhos descrevem a felicidade de Maria. A ressurreição de Jesus não é uma alegria dada a conta gotas, mas uma cascata que envolve toda a vida. a existência cristã não é tecida de felicidades mais ou menos frágeis. Não. É uma presença total de Deus que nos faz levantar, que nos faz parar de chorar, que faz a gente experimentar a liberdade plena. É muito bonito. Vocês podem imaginar quando eu li essas palavras do Papa, como a alegria toma conta do coração. Jesus não é alguém que se adapta ao mundo, tolerando que nele permaneçam a morte, a tristeza, o ódio, a destruição moral das pessoas. Nosso Deus não é distante, Ele é um grande sonhador, sonha com a transformação do mundo e realizou esse sonho na ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena gostaria de abraçar o seu Senhor, mas Ele agora está orientado para o Pai do Céu, enquanto ela é enviada a anunciar aos irmãos. e aquela mulher prima antes de encontrar Jesus tinha sido escrava de uma possessão demoníaca, agora se torna apóstola dos apóstolos, apóstola da maior esperança. Queremos pedir que a intercessão de Maria Madalena nos ajude a viver também nós essa experiência. na hora do choro, na hora do abandono, escutar Jesus ressuscitado que nos chama pelo nome e com o coração cheio de alegria anunciar eu vi o Senhor. A minha vida mudou porque eu vi o Senhor. Agora estou diferente, sou diferente, sou uma outra pessoa. Mudei porque vi o Senhor. Essa é a nossa força e é a nossa esperança. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco porque nós voltamos daqui a pouco. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o terceiro domingo de maio tem um sentido muito importante porque ele é o final de semana de uma vigília de orações pelos mortos de AIDS. O mundo convive há quase 40 anos com a epidemia da AIDS, doença que se espalhou rapidamente e hoje atinge todos os países, não fazendo acepção de pessoas, sexo, idade, condição social, opção religiosa. Embora tenha diminuído o número de mortes, elas ainda são uma realidade, especialmente para os mais pobres. Há um grande número de pessoas infectadas, portadoras do vírus, que não sabem por não terem feito o teste e assim acontece uma epidemia silenciosa. em 1983 começou o movimento de uma vigília de orações, fazendo memória dos mortos em consequência da AIDS. Na vigília deste ano, nós pedimos que as paróquias todas rezem nessa intenção, pretende suscitar solidariedade aos portadores do HIV e despertar toda a população para a gravidade do problema. A igreja, mobilizada pela pastoral de DST AIDS e por entidades comprometidas com a causa, dá sua contribuição promovendo a solidariedade. Lembra ao mesmo tempo que a morte não é a última palavra sobre o humano. Cristo ressuscitou para que transformemos os sinais de morte em sinais de vida. A pastoral da AIDS como serviço da Igreja Católica está presente também em nossa arquidiocese segue os passos do Mestre e sonha com a vida e a saúde para todos. O sonho é que mais nenhuma pessoa se infecte com esse vírus e que todos os que estiverem infectados e vivem com a AIDS sejam acolhidos, acompanhados e com qualidade de vida garantida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. O Brasil está perdendo a batalha contra dois dos principais indicadores da AIDS, o número de novos casos e as mortes pela doença. Dados divulgados em 2016 pelo Ministério da Saúde mostram que as taxas registradas no ano passado de infecções de óbitos são praticamente as mesmas de 10 anos atrás. É como se todo avanço científico neste período não tivesse trazido benefícios ao país. As taxas de mortalidade cresceram nas regiões norte, a nossa, e no nordeste, caíram no sudeste entre 2005 e 2015. Como consequência, a estatística nacional fica inalterada. São 5,6 óbitos a cada 100 mil habitantes. O problema vem sobretudo pela falta de atendimento em determinadas regiões e o diagnóstico tardio. Uma das estratégias do governo para reverter este quadro é antecipar o diagnóstico e começar o tratamento dos pacientes. Atualmente, cerca de 112 mil pessoas no Brasil se estima vivem com HIV e desconhecem esta condição. Pelos cálculos do Ministério da Saúde, outras 260 mil pessoas vivem com o vírus, mas não querem fazer o tratamento. Hoje, não há maior dúvida de que esta é a melhor estratégia. Tratamento é o que existe de melhor para as pessoas com o vírus. Engajada na luta pela vida, a Igreja Católica, por meio da Pastoral da Aide, celebra a Vigília no terceiro domingo do mês de maio, sábado e domingo próximos. Com o tema, tantas vidas não podem se perder. Expressão que nos coloca em comunhão com as pessoas que faleceram e estão na presença de Deus, com aqueles que cuidam da vida e buscam que os direitos humanos sejam respeitados. Celebrar esse dia é um momento oportuno de nos sensibilizar com os familiares que perderam seus entes queridos. como expressão de gesto concreto a Pastoral da Aides do Regional Norte 2 pede a todas as paróquias que inscrevam nas intenções da Santa Missa desse próximo final de semana a Vigília Mundial pelos Mortos de Aides incentive as pessoas ao diagnóstico precoce e rezem nestas intenções. É a graça que nós queremos pedir a Deus para que irmãos e irmãs que tenham este vírus sejam acompanhados ajudados sejam pessoas reconhecidas em sua dignidade em sua importância como filhos de Deus. E agora perguntas que as pessoas nos enviaram Lúcio Campos de Belém quantos anos são necessários para a preparação da Crisma. Lúcio você deve estar percebendo que em nossa arquidiocese pouco a pouco nós estamos introduzindo um processo chamado iniciação cristã. A iniciação cristã se Deus quiser ela vai durar pelo menos dos quatro anos até os quatorze anos começando das crianças com querigma depois passando pela eucaristia chegando até a crisma para depois continuar a vida cristã intensa para todas as pessoas. Portanto isso está começando pouco a pouco se instaurando em nossas paróquias. Nas paróquias em geral para as pessoas que não fizeram todo este caminho do jeito que nós desejamos que vêm a ser no futuro normalmente a gente pede dois anos para a preparação da crisma. É claro que cada paróquia faz avaliação da situação dos grupos que tem da preparação da crisma. A paróquia tem também uma possibilidade de uma necessária adaptação às várias circunstâncias que existem em cada uma das nossas comunidades paroquiais. Márcia Mendonça de Belém Vi nas redes sociais que a hoste consagrada está sendo alvo de atitudes profanas o senhor pode falar sobre o assunto por que isso acontece? Eu começo a dizer que o pecado não tem lógica se houver profanação profanação significa pecado mesmo desrespeito significa desrespeito a nosso senhor essas notícias correram o grupo religioso que provavelmente estaria atrás disso fez uma declaração formal dizendo que não patrocina tais atitudes no entanto continuam chegar notícias de que existiriam igrejas ou grupos religiosos ou templos promovendo essa profanação da eucaristia eu peço que as paróquias especialmente através das guardas tão eficientes em nossas paróquias que estejam atentas ali acompanhando as pessoas que se aproximam da sagrada comunhão para que ninguém leve a hoste consagrada ao seu lugar mas a pessoa que comunga comunga ali diante do ministro que dá a comunhão e é claro eu aproveito para dizer que as pessoas precisam se preparar bem para a comunhão comunhão não é uma brincadeira precisamos estar bem preparados precisamos nos confessar precisamos estar prontos para receber o corpo de nosso senhor nós lamentamos se porventura existirem essas profanações cuja notícia corre pelo Brasil inteiro lamentamos profundamente rezamos pela conversão das pessoas que eventualmente estiverem envolvidas em tais atos de profundo desrespeito e nós pedimos que a conversão dessas pessoas as leve a perceber que não se pode fazer isso aqui com as coisas mais sagradas com as realidades mais sagradas que nós temos porque a hoste é consagrada não é um pedacinho de pão é consagrada é corpo sangue alma divindade do nosso senhor Jesus Cristo desde quando a gente escuta no noticiário porque para os católicos não é alguma coisa assim de opinião não está na sagrada escritura isto é o meu corpo é a nossa fé e a igreja mantém conserva com muita fidelidade esta fé desde o seu início Lúcia Lúcia Pantoja quantas vezes devo comungar pode-se comungar duas vezes no dia Lúcia é claro se você vai participar de uma segunda missa é possível e recomendável que você receba a comunhão nessa segunda missa não seria normal a pessoa falar assim ah tem cinco missas na igreja eu vou ficar cinco missas para comungar cinco vezes é claro que isso aqui estaria errado porque a comunhão o corpo do senhor é suficiente para a nossa vida e para a nossa santificação Georgiane Castro de Belém o que é o Pentateuco quais são os livros do Pentateuco cinco Pentateuco Gênesis Êxodo Números Deuteronômio Levítico são cinco livros que a tradição atribuiu a Moisés sabemos que ele não foi o redator desses livros sabemos que intervieram várias tradições para a composição desses cinco livros então é a lei ou a Torá o resumo de toda a lei no Antigo Testamento as coisas fundamentais estão ali nesses cinco livros que são chamados de Pentateuco Márcia Angélica de Belém pergunta você não pode receber a comunhão fora da missa pode segundo as circunstâncias você tem uma uma comunidade que não tem a missa no domingo mas tem o Sacrário com o Santíssimo Sacramento tem o ministro da comunhão deve-se fazer a celebração da palavra de Deus e essa celebração termina com a Sagrada Comunhão para os fiéis você tem pessoas em casa que recebem a Sagrada Comunhão levada pelos ministros então existem circunstâncias em que a pessoa comunga fora da missa não há uma proibição mas sempre a comunhão fora da missa é dada a partir de um início que é uma celebração da palavra de Deus Luísa Marcondes de Belém o casamento pode ser realizado fora do templo fora das igrejas nós temos uma norma que não é só da arquidiocese de Belém mas de várias partes a maior parte do Brasil inteiro para a gente colocar em prática aquilo que a igreja diz o lugar para a celebração do matrimônio é o templo pode acontecer uma circunstância em que o bispo vai dar licença para fazer o casamento fora daquele local sagrado que é o templo mas não vamos confundir aí uma pessoa disse assim para mim eu queria que o casamento fosse lá num clube ou num centro de recepções ou numa chácara porque a avó da noiva está muito doente então ela não pode sair para ir à igreja é curioso né pode sair de casa para ir para a chácara mas não pode ir para a igreja é claro que eu não vou dar essa licença os modismos que às vezes correspondem às coisas que as pessoas veem em filmes ou novelas não correspondem e a vida da igreja tem também as suas normas e o seu equilíbrio Luiz Miranda Leite uma pessoa na iminência da morte pode receber a Eucaristia sem ter feito a primeira comunhão é claro a primeira comunhão dela será aquela ela vai se confessar e receber a sagrada comunhão né primeira comunhão não é a festa primeira comunhão é o fato de comungar pela primeira vez caríssimo irmão caríssima irmã desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém